Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. E no vídeo de hoje a gente decidiu mostrar pra vocês um benefício que a gente encontrou, que a gente chama Foodbank. O que é o Foodbank? São organizações sem fins lucrativos que coletam alimentos pra poder distribuir pra pessoas que precisam. E da onde que eles coletam esses alimentos? De agricultores, de pessoas que vão lá pra doar, ou até mesmo empresas, mercados. Até quando você vai no mercado, você pode comprar e lá tem caixas que você pode colocar, depositar as comidas, que vão pra esses centros de distribuição de comida. Então é bem interessante. E hoje é um sábado, e sábado geralmente só pessoas que fazem college que vão pra lá, pra pegar alimento. Então a gente vai mostrar um pouquinho como é que é lá por fora. Por dentro eu não vou filmar porque eu acho que não pode filmar. Mas eu vou mostrar pra vocês como é que é lá. E aí como é que faz pra você usufruir desse benefício? Você leva o seu passaporte, de todos os membros da sua família também. É importante também levar a carteirinha da faculdade, se você já tiver. Também é bom levar o comprometimento de endereço. Esses são os documentos principais pra você levar. E aí lá eles vão fazer algumas perguntas pra vocês sobre se você trabalha, quanto tempo de curso que você vai fazer aqui, se você for estudante. Entre outras perguntas que eles podem fazer pra você. E aí, bom, depois que você faz esse cadastro, aí todo mês você pode ir lá retirar o alimento. Então lembrando que é só uma vez por mês, não tem como você ir toda semana ou, sei lá, cada, sei lá, cinco dias, enfim. Tá mó chuva aqui, caraca, meu. Tá uma garoinha, né? Aí a gente fica aqui assim, ó, tudo que nem, tudo em capuzato. Gente, então essas são as coisas que a gente buscou lá. Geralmente vem em caixas, como vocês viram aí nas imagens que a gente colocou, e vem nessa sacola assim de papel. Então a gente sempre leva a sacola reutilizável pra poder carregar, porque às vezes vem bastante coisa. É até importante também, se você tiver, né, um carrinho, levar um carrinho, porque tem muita coisa, às vezes, é bem pesada. Então o primeiro item que a gente pegou lá foi Tamara. Tamara? É Tamara, não é que fala? Tamara. Tinha lá pra poder pegar pra você escolher, então eu acabei pegando pra gente. Esse litrão aqui de Windex, cinco litros de Windex, que é pra limpar vidros, né, e espelho. Então eu acabei pegando esse também. Podia pegar esse aqui, eles não deram, tipo, era pra você escolher se você queria ou não. Eles deram um papel higiene. Eles dão itens também de higiene, até pra mulher, tipo, absorvente, tem pasta de dente, tem escova de dente. Pra criança também, eu vi que tem fórmula que eles dão. Tinha colágeno também, que eu tinha visto lá. E se você tem cachorro ou gato, eles também fornecem ração pros seus pés. Então aqui, ó, dentro da caixinha de papelão que tinha lá, que a gente deixou porque eles reutilizam, veio alguns vegetais, veio até maçã, veio cenoura, tomate. Ó, isso aqui é pimenta? É, roda bem, eu acho. Pepininho. E é interessante que esses daqui, geralmente, vêm de agricultores mesmo, como vocês podem ver, bem pequenininho, né. Então aí vem cebola. Então isso aqui vem de vegetal pra gente. Vou colocar pra cá. E aí, de mistura de carne, veio bisteca, veio quase um quilo de bisteca. Aí, geralmente, sempre eles mandam um leite, que é o de saquinho. E aí, veio esses bagels de cheddar com jalapeno, que é o seu favorito. É. Não é aquele pãozinho furadinho no meio, sabe? Ele é tipo uma rosquinha, só que salgada. Só que salgada, exato. E aí, eles deram banana. E aí, tinha mais banana pra poder pegar lá. E aí, eu peguei pra gente fazer o nosso banana bread. Nosso bolo de banana. A gente conseguiu pegar o macarrão. Esse aqui, na verdade, o pessoal não... É, não me ganhou, não me quis levar. E aí, deixaram lá pra gente pegar, então, né, a gente ficou pegando. É, veio uma massa de amendoim. Um abacaxi. Esse aqui, a gente pegou o que... O pessoal não quis? Não quis, a gente falou que pegou. Veio cranberry. Não sei se vocês já viram isso aqui. Eu já fico aqui no Brasil, né? Não sei. Dá pra fazer suco, é bem bom pra... Pra saluzinho. O que mais que veio aqui? É, brócolis. Brócolis, gente. Um brócolis diferentão. E pasta de dente. Vamos ver o próximo. Gente, tem muita coisa. Nossa senhora. Mas já fazem aqui uns três meses que a gente não pega, praticamente. É, fazem uns três meses. Cara, isso aqui, quando eu vi, eu achei incrível. São temperinhos pra fazer sopa. Então, vem um monte de coisa. Vem, tipo, aspargo. Vem brócolis. Cenoura. Vem arroz. Vem tomate. E aí, já vem temperado. Então, é só você jogar na panela e já fazer a sua sopa. Eu achei muito legal. E é... São de voluntários e fazendeiros. Então, muito interessante. Isso aqui é a primeira vez que veio. Mais macarrão. Nossa, a gente tem três quilos de macarrão aqui. Mac and cheese, que é muito comum aqui, né? Então, aqui tem macarrão com queijo. Vem mais dois. Vem uma bolachinha salgada. Essa aqui é muito boa, inclusive. E aí, veio porçãozinhas de aveia pra você fazer mingau já. Ou, sei lá, o que você achar melhor. Então, veio bastante. Veio seis pacotinhos de aveia. Vieram quatro barrinhas de cereal. Essa aqui é de proteína. E aí, veio de tipo de granola mesmo. Essa aqui, acho que são todas de granola. Essa daqui é a primeira vez que veio. Veio um saquinho de amêndoa, salgadinha. E daí, sempre eles mandam com eles enlatados. No meu leio veio molho de tomate pra colocar no macarrão. Ervilha. Veio feijão enlatado também, que é bem comum aqui eles consumirem esse tipo de alimento. E veio também esse purezinho, que eu acho que é de maçã. Geralmente, criança que come isso aqui. Então, a gente realmente nem... A gente doa, geralmente. A gente tá muito louco. Veio... Ai, tem uns cremes aqui que eles consomem. Esse aqui é um creme... Sei lá, do que que é isso aqui, gente? Pra ser bem sincero. Vai ser uma coisa que a gente vai doar. É tipo uma sopa, né? É, ele é tipo uma sopa, hein? São comidas prontas enlatadas aqui, que o pessoal gosta bastante. É. E... Ó, milho. Milho. E veio sopa de tomate também, que é bem comum. Pra eles, eles gostam bastante. E veio... Veio aqui. Gente... Gente, então foi isso que a gente buscou lá no Foodbank. Lembrando que você não escolhe o que vem. Eles já vêm com as sacolas e as caixas prontas pra você. Então, você só retira. E aí, se porventura vocês não gostarem de alguma coisa, vocês podem deixar lá pra outras pessoas que estão lá também pegar. De repente, achar que é interessante pra elas levarem. E... E é isso. Mas, geralmente, quando a gente traz pra casa, a gente acaba até deixando no prédio, né? Mas, assim, a gente não gosta. Daí, outras pessoas que estão ali, circulando aqui no prédio, acaba pegando. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha sido útil pra vocês de alguma forma. E compartilha aí com seus amigos, pra eles também saberem desse programa. E é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Um beijo e tchau, tchau. Tchau.